E galera, estamos aqui no Blocks Roots e nesse vídeo a gente vai revelar um novo código de 3 horas de XP Como assim 3 horas? É isso mesmo? Aguarde que eu vou mostrar pra vocês Também a gente vai ter um código de conta, também um código de uma fruta E também galera, todos os códigos, é isso mesmo, atualizado para os iniciantes, beleza? Mas antes de eu passar tudo isso pra vocês, um recadinho incrível Galera, apresento pra vocês Robux, o site onde eu compro Robux Onde você também pode estar comprando E aqui galera, é muito confiável, é onde eu compro Robux direto, tá? Aqui é muito fácil e muito simples Primeiro passo, você fazer seu pedido Segundo passo, pagar o seu pedido Terceiro passo, você vai estar recebendo seus Robux em 5 dias E pra você comprar aqui no site Robux é muito fácil galera É só você estar fazendo sua recarga galera, aqui muito simples e muito rápido Aqui galera, tem várias formas de você estar fazendo a sua recarga O melhor aqui é o Pix, que é muito rápido, é instantâneo, tá galera? É isso mesmo Depois que você fazer sua recarga galera, é só vocês votar aqui e comprar Robux E o método de transferência é disponível aqui galera, pela Game Pass, que é muito top também Beleza? Você verificou aqui se tem Robux no estoque? Já era galera, é só você escolher quanto de Robux vocês querem comprar Eu vou estar colocando aqui galera, 100 Robux, beleza? Vou clicar aqui em continuar e vou colocar meu nick do Roblox Que é Princeso Landerline Blox Fruits, é isso mesmo galera Apareceu minha skin, tá galera? Verifico certinho Se é a sua skin, beleza? Se é o seu nick do Roblox, pronto Clicou em continuar galera, você tem aí a sua Game Pass criada Você clica aqui em continuar de novo E aqui galera, se você não tiver o Game Pass, ele vai te ensinando Como tá criando o Game Pass muito simples E muito fácil, beleza? Voltou aqui galera, é só vocês clicar em preparar, beleza? E depois é só clicar em pagar, beleza? Vou pagar rapidinho aqui galera, como vocês podem ver Deu sucesso, pronto galera Eu só vou aguardar aqui a conclusão do pedido E beleza? Em 5 dias eu vou estar recebendo Os meus Robux, muito simples, muito fácil O link vai estar na descrição e também nos comentários fixados Corre galera, porque esse site é top demais Pra comprar Robux Então é isso, vamos continuar o vídeo Aproveita aí e compra Robux no Robux P É galera, então vamos lá E é o seguinte, a gente entregou Pro ganhador uma Buda permanente Eu vou mostrar pra vocês como foi essa entrega Olha isso aqui galera E tá aqui galera, o Regis foi o ganhador da Buda permanente Ainda falta aí da Kitsune E ele foi muito esperto né galera Acompanhou os vídeos, por isso que eu falo Acompanha os vídeos tá Mesmo você ativando o sininho As vezes o Youtube não notifica pra vocês Mas vocês entrando todos os dias aí De manhã ou a tarde Vocês vão ver se você sou o ganhador tá Como vocês viram, eu conferi o link dele Tá certinho, tá aqui a fruta Buda permanente Não precisava estar colocando fruta Mas ele acabou colocando uma gravidade Quem sabe aí vocês quiserem Eu posso fazer esse sorteio pra vocês né Muita gente não curte a gravidade Eu tenho várias, tipo umas 30 gravidades Se vocês quiserem eu posso sortear pra geral, beleza? Então é isso aí ó Trade com sucesso E galera, ele ficou muito feliz tá Eu vou mostrar pra vocês ó Ele agradecendo aí, tá vendo? Olha isso galera, a alegria dele ó Ele falou que tá muito feliz E voltando aqui galera Como vocês podem ver Já escureceu né Eu fui mostrar o vídeo pra vocês Mas vamos lá porque a gente tem muita coisa Pra mostrar pra vocês É isso mesmo Galera, acabei de pegar um mamute É isso mesmo, no giro Não com essa conta, com outra Peraí que eu vou mostrar pra vocês Vamos vir rapidinho aqui Que eu já vou passar os códigos pra vocês É isso mesmo galera A gente tem aí novos códigos também Aí atualizado pra iniciantes tá É novos códigos pra iniciantes Pra galera que nunca pegou Sempre é novo né Então vamos lá rapidinho Vindo aqui a gente vai girar aqui Ver se o Ziolis vai me dar uma fruta É isso mesmo, vamos lá Vai Ziolis, dá uma frutinha boa aí Beleza, ah não velho Não vou nem mostrar pra vocês de novo Tá dois dias em seguida Que eu tô dinâmica Essa conta aqui não tá vindo Fruta boa tá Foi a mesma coisa que ontem Vocês lembram aí E olha esse acessório que eu peguei Galera, olha isso aqui velho Eu peguei hoje de manhã tá Eu tô pegando aí Aprendi um jeito muito fácil Se vocês quiserem Que eu faça aí um vídeo Mostrando pra vocês Como pegar os acessórios aí tá Da nova ilha beleza Que ela spawna Muito facinho tá galera Não dá pra ver direito Porque tem muita coisa aqui Nas minhas costas Tem a espada Chapéu do Luffy E tem aí a nossa cauda de tubarão E tá aqui o acessório Esse acessório aqui Vocês vindo aqui galera Ele vai mostrar aqui Ele vai falar O que é que ele dá Tá vendo ó Entenda esse acessório Concede a você 10% de defesa Tá De blocos de ataque 15% não sei o que 30% 2.500 a mais de energia E muita coisa tá galera Muita coisa boa esse acessório E eu quero pegar a máscara tá E outra coisa que eu peguei Foi o Haki da Kitsune Tá galera É esse daqui ó É o Haki da Kitsune Beleza Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui ó Coisa rápida Vamos vir aqui ó Só pra vocês verem Que eu tô falando a verdade Eu ia pegar o terceiro acessório Só que o que aconteceu Eu fui galera E de barco pra pegar A lua cheia tava aparecendo E o que aconteceu Que apareceu lá O boss Shark Galera O tubarão lá Aquele boss brabão lá Que não deixou você sentado no barco tá É Então ó Tem quase todos aqui O Haki de cores tá Só falta esse aqui ó Beleza Vamos descer aqui ó Quase todos galera Só aquele lá mesmo Tá vendo ó E esses aqui da missão Beleza E tá aqui É Kitsune Tá vendo ó Então já tá ativado Como vocês podem ver ó O Haki da Kitsune Muito top né galera Eu gostei bastante Beleza Se vocês querem também aí Deixa o like Que eu posso tá Sorteando aí Um ganhador Pra tá pegando mais eu Os acessórios Beleza Imagina aí que top seria né Mas vamos pro que interessa O que interessa galera Que é os códigos de XP A gente vai tá mostrando ó Vamos descer aqui rapidinho Beleza Vamos descer aqui Cadê Opa pera aí Passei galera Tá aqui galera Tá aqui o acessório Da Kitsune É esse aqui tá Ele é acessório lendário Beleza Então vamos lá Pros códigos de XP Ó a gente tem vários Códigos de XP aqui Tá galera Ó os códigos de XP do jogo A gente vai mostrar depois Mas esses aqui É os códigos de ADM Os códigos de fruto Que a gente vai mostrar pra vocês Tem esse aqui de 2 horas Tá Que o ganhador Falta a setup Da amizade Esse de 6 Tem essas outras Game Pass aqui E a gente vai fazer Sorteio de algumas hoje E vamos lá Vamos pro que interessa Galera Já coloquei mais Robux Beleza Dá pra cair ó Como vocês podem ver aqui Comprei mais 6k de Robux Pra gente Tá galera Porque eu compro fruto Pra mim E pra vocês Beleza Então vamos vir aqui Porque a gente tem que comprar 3 horas É isso mesmo 3 horas de XP Pra um ganhador Galera É isso mesmo Pra um ganhador Então vamos presentear aqui Pro meu inventário Ó vamos lá Presente Como vocês podem ver Eu tenho alguns Robux aqui Ainda tá ó E vai cair mais Mas a gente Não galera A gente vai se preparar Pra atualização aí Da Dragon Tá Hellwork Ou uma nova fruta Que é a fruta do dinossauro Tá Já tô comprando aqui Rapidinho ó 2 horas A gente juntou já né 2 horas rapidinho Vai comentando aí Patrício Humilde Porque galera É pra vocês Isso aqui tá A gente trabalha Pra vocês Tá Isso mesmo Vamos vir aqui agora A última Game Pass De 1 hora Que são 3 né Vai ficar aí 3 horas de XP Pra vocês Beleza Comprei Beleza Se vocês querem aí galera Game Pass Comenta aí qual Game Pass A gente pode fazer sorteio De várias Game Pass Tá vendo aqui ó A gente pode fazer De espaço no baú O dobro de chance De drops Barco rápido E dobro de dinheiro Também o dobro de maestria Depois a gente pode fazer O de lâmina negra E notificador de fruta Galera A gente vai fazer De notificador de fruta É isso mesmo Aguardem aí Que logo logo A gente vai fazer Beleza Vamos começar pelos pequenos Depois a gente vai pelos grandes Porque olha isso São 2.700 Robux Tá Então E eu já peguei várias frutas aí Com notificador de frutas Beleza Agora como a gente já Colocou aqui A Game Pass de 3 horas Ó A gente tem 5 2 horas são de 1 ganhador E 3 horas a gente vai fazer O sorteio hoje Tá Então pra vocês ganhar É muito fácil Galera É muito fácil Muita gente já sabe Ó Vamos colocar aqui 3 horas Landline E seu link do Roblox 3 Ó Fácil demais Galera Sorteio aqui O que a gente faz É muito fácil 3 horas Tá aí 3 horas Landline E seu link do Roblox Vocês vão ganhar Essa Game Pass de 3 horas Pra você farmar aí Chegar no CA2 No CA3 Se você tiver no CA1 Pode participar Porque a gente vai fazer o seguinte A gente compra outras Game Pass de XP CA1 como presente Entendeu A gente consegue fazer isso também Tá Eu só não consigo colocar no inventário Lá no CA1 Mas pra vocês eu consigo mandar Belezinha Deixou muito like Vamos partir pro outro código Pro outro código Que é de fruta Qual fruta que você pegou Outra mamute Galera Eu peguei outra mamute Tá aqui É Vou mostrar no vídeo pra vocês A gente tem 4 aqui ó Mas a gente pegou aqui Em outra conta Que eu vou passar pra essa E tá aqui galera Olha o que eu peguei Não mostrei girando Mas vou soltar rapidinho Pra vocês Verem que é verdade Tá Então soltei Peguei muito rápido Porque tem script Que ele teleporta Tchum Você pegar um kitsune Do lado do cara pegar E eu já armazenei rapidinho E a gente veio aqui Pra mostrar outro giro Que foi da fruta buda E tá aqui galera O momento que eu peguei A fruta buda aí ó Com a raça V4 Angel Eu vou soltar rapidinho E também a gente vai pegar Muito rápido de novo Tá aí ó Beleza E é isso galera Vamos pro vídeo de novo Aqui era só pra mostrar pra vocês Tá Que a gente conseguiu pegar Beleza Então a gente pegou Uma mamute A gente vai fazer sorteio De outra mamute Tá A gente tem um sorteio Da mamute hoje Eu acho É isso mesmo E também A gente Como a gente pegou a buda A gente tem aí várias budas Buda nas outras contas Galera se eu não me engano A gente tem mais de 15 contas já tá Eu compro contas Sorteio pra galera também Lá no meu discord Vocês podem estar entrando lá Beleza Pra vocês participarem E também a gente Sorteia frutas E também a gente compra conta Pra gente estar girando frutas aqui Pra pegar a fruta médica Pra vocês Beleza Então ó Pro vídeo não ficar muito grande Vamos fazer rapidinho Vamos colocar aí Buda Landerline Sonic do Roblox Beleza Também O mesmo jeito ó Só colocar aí ó Buda Landerline Sonic do Roblox Pode colocar maiúsculo Minúsculo Tá galera Só tem que colocar certinho ó Buda Landerline Sonic do Roblox Nos comentários Beleza Então vocês colocaram aí Agora a gente pode colocar Mamute Tá galera Vamos vir aqui ó Mamute Landerline Sonic do Roblox E a gente vai pegando galera Frutas E vai fazendo sorteio pra vocês E entregando E eu mostro em alguns vídeos aí Algumas entregas tá Igual eu mostrei pra vocês aí Da Buda permanente né Imagina aí você aparecer no vídeo E a galera fica muito feliz Quando eu faço isso Tipo eu entrego e mostro né Porque o cara apareceu no vídeo ali E é meu fã né E é isso galera Então 3 sorteio pra vocês A gente já fez aqui A gente vai partir aí Pra uma nova conta Que a gente vai fazer Sorteio amanhã Mas só vale se vocês Deixar o like É outra conta Com a fruta Dog V2 É isso mesmo É equipada E tem fruta mítica No inventário E eu acho Que é outra mamute Galera Olha isso A gente vai Tá fazendo aí Make 4 sorteio Pra vocês Mas eu só vou sortear Essa conta pra vocês A gente bater a meta De 1k de likes Beleza É isso mesmo E eu vou mostrar pra ela Vem comigo Rapidinho Que nela A gente também Vai estar mostrando aí Galera Os códigos atualizados Pra vocês Beleza Então vamos lá Então está aqui galera A continha que eu falei Pra vocês Essa conta aqui galera Eu comprei Exatamente pra fazer Sorteio pra vocês Já comprei aqui Desse jeito E eu vou mostrar pra vocês Que ela está aí No V2 Como é que a gente sabe Como é que a gente sabe Que ela está no V2 Galera Vocês podem ver Pelos ataques Por exemplo Pelos primeiros Aqui Olha a mão dele Olha isso E tem a raça Mink E também a gente Que sabe Está girando Olha isso Galera Com a raça Com o Adobe V2 A gente consegue subir Em vários lugares Por exemplo Aqui Vou mostrar pra vocês Rapidinho Olha que da hora Tá vendo aqui Tem muito Tem o ataque aqui também Que a gente consegue saber Beleza Vou mostrar pra vocês Aqui que é o C Que ele pega aí E sai girando Olha isso Galera Que da hora Vocês viram aí galera Que a Adobe V2 É muito boa Eu vou vir pra cá De novo Pra gente ver aqui Os outros acessórios A gente tem aqui Galera A foice sagrada Tem aqui 7 milhões de Belen E também a gente tem 14k de fragmentos O que é que a gente tem mais A gente tem outras espadas Tem alguns acessórios também E a gente tem aqui A fruta mamute No inventário A gente tem A relâmpago E a fruta portal Beleza E por enquanto galera A gente só tem isso Nessa conta Mas tá bom demais Uma fruta mítica Outra lendária Duas lendárias Na verdade Três lendárias Na verdade Então tá bom demais E pra vocês ganharem Essa conta Deixa o like E a gente vai fazer o que Tem a Goodman também Que eu esqueci de mostrar Level máximo Tá galera E pra vocês ganharem Essa conta A gente tem que fazer o que Deixar o código Beleza É isso mesmo Um código Do nome da conta Então vamos colocar Conta 210 Beleza Só que lembrando Que vocês tem que bater a meta Se não bater a meta A gente vai fazer sorteio No outro dia Beleza Então vamos vir rapidinho Aqui e vamos colocar aí 210 Não peraí Conta Vamos colocar assim Conta Beleza 210 Landeline Seu nick do Roblox 210 É os últimos números Aqui né Peraí que eu tô apertando Errado aqui ó Conta 210 Landeline Seu nick do Roblox Tá E 210 É os últimos números Aqui né Dessa conta Tá vendo aqui 210 Beleza Deixou nos comentários Agora sim a gente vai pegar Todos os códigos aí Atualizados Aqui do jogo Galera É isso mesmo Pra vocês aí Ter um código mais recente De XP Beleza Também os códigos aí galera Que muita gente já pegou E tem muita gente que não pegou Então vai ser todos os códigos Pra vocês Beleza Então vamos começar aqui galera Pelo primeiro código Que eu passo aí Praticamente em quase todos os vídeos Mas sempre eu falo Que é pra iniciante Tá Então tá aqui o primeiro código Ainda bem que a gente tá aqui Na zona segura né PVP desativado Então tá aí o primeiro código Neutral Beleza Esse código aí vai te dar 20 minutos Só que agora galera A gente vai passar Bem rapidão pra vocês É isso mesmo Então lembra de pausar aí Beleza Pra vocês tá pegando Certinho Beleza Então tá aqui Segundo código aí De XP Pra vocês Já tô pegando outro aqui O terceiro código E o terceiro código Galera É esse aqui Tá Esse aí também Esse também Vai te dar aí 20 minutos de XP Já tô pegando aqui O terceiro código Peguei aqui Tá aí Esse aqui é bem pequenininho Vocês conseguem pegar Bem rapidão também Já tô pegando outro aqui Olha a velocidade galera Vamos lá rapidinho Já tá mais sendo o dia E lembra de você estar Pausando aí Pra pegar os códigos Beleza Vamos lá Peguei outro código aqui Já rapidão E vou colar aqui Beleza Tá aqui o outro código Vamos pegar outro aqui Rapidão E o outro código aqui galera É esse código brabo também Tá aí Mais 20 minutos Quer dizer Quase todos os códigos Vai te dar aí 20 minutos de XP Tá galera Só o último que vai te dar 30 minutos Tá Então vamos lá rapidão Já tô pegando o outro aqui Muito brabo também Esse aqui também vai te dar 20 minutos Já tô pegando aqui O outro Rapidão Beleza Peguei o outro aqui E colei pra vocês Olha isso galera A gente tá passando aí Bastante código Chegou amanhecer o dia Como vocês viram né Beleza Já copiei outro aqui Rapidão também Tá aqui Outro código Já tô copiando o outro Rapidão também Beleza Peguei o outro aqui E esse aí também é 20 minutos Peguei um outro código aqui Pequenininho Tá ó Esse aqui também é pequenininho Dá pra vocês pegar rapidão E esse outro aqui Ele também é 20 minutos Tá ó 20 minutinhos Lembra de deixar o like galera Deu sucesso Deixa o like no vídeo Que é pra mim trazer mais códigos aí E novidades pra vocês Beleza Se vocês querem ganhar frutas aí Contas Entra no meu Discord Beleza Que a gente lá Faz sorteio pra vocês também A gente sorteia contas direto lá Lá no chat Beleza Então tá aqui Outro código pra vocês Agora a gente vai pegar o código De que? De 30 minutos Tá galera Código não Código né Que é bem grande galera Vou mostrar pra vocês aqui Rapidão ó Beleza Tá aqui Olha o tanto aí ó Olha os caras aqui Não pegar meu Bout Então tá aí o código grandão né De 30 minutos Agora a gente vai pegar o que? O de reset né galera Vamos pegar 3 códigos de reset agora Tá aqui Código pra vocês E a gente vai pegar agora Outro código De reset Tá Esse aqui é o segundo código de reset Segundo código de reset Vou ler pra vocês Agora a gente vai pegar aqui O terceiro código de reset Tá aqui O terceiro código de reset Brabo demais Agora a gente vai pegar o código de que? De título É galera O big news Muita gente já conhece Que código é esse Mas se você não pegou Resgata Se você tiver aqui no segundo mundo Esse código aí você vai poder estar usando aqui no segundo mundo Que você consegue estar ativando Beleza Então vamos vir aqui Esse código aqui é de belly Beleza Dá 2 belly pra vocês Beleza 2 reais aí de belly Galera 2 reais Então tá aqui o outro código E esse aqui galera Foi o último código Beleza É isso mesmo Se você gostou do vídeo Deixa muito like Se inscreva Beleza Ativa o sininho aí Pra mais códigos Pra mais sorteios E falando em sorteio A gente vai fazer o que? Os mega sorteio pra vocês Beleza Então vem comigo galera Porque você pode ser o ganhador Hoje ou amanhã Beleza Então vamos lá Rapidão Tchau Tchau, tchau.